Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Bom pessoal, se tá piscando já sabe, tá gravando né? Hoje eu vou falar sobre um assunto diferente aí Nos últimos dias o meu vídeo falando sobre aquele casal lá O Christopher que espancou e matou a enteada Esse vídeo meu tem viralizado E tem muitas pessoas se inscrevendo no canal por causa desse vídeo Então eu vim trazer aqui algumas atualizações O pessoal que é de posto de calda já sabe né? Mas quem não é Além deles terem sido transferidos pra Andradas Eles foram transferidos pra uma outra cidade aqui em Minas Gerais também Que chama Puiui Puiui, acho que é assim que pronuncia, nem sei como pronuncia Então eles sofreram represálias em Andradas E de Andradas eles foram transferidos pra essa cidade Que também fica aqui em Minas Gerais, tá? Então essa que tá falando aí é a mãe da menina né? A mãe da Letícia No caso seria a avó da Ana Lívia Então ele, a situação é o seguinte Eles foram transferidos pra um terceiro presídio Estavam no presídio de posto de caldas Aí foi transferido pra Andradas E agora estão na cidade de Puiui 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 Negócio assim, nem sei nem pronunciar Mas segundo a nota Da TV Alterosa né Vários 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 meios de comunicação soltaram essa nota E a TV Alterosa também O casal preso pela morte da menina de 3 anos Ana Lívia De posto de caldas Foi transferido do presídio de posto de caldas Para o presídio de Andradas Por quê? Porque ele sofreu retaliações né De outros detentos Ele apanhou lá dentro da cadeia Então o Christopher Padrasto da criança E a mãe Letícia Foram transferidos Por causa da sua integridade física Eles estavam tendo um risco de morte E foram levados pra Andradas De acordo com fontes ligadas ao jornalismo da TV Alterosa O motivo da transferência é que Christopher apanhou muito E a Letícia foi até obrigado A comer fezes misturada com refeição Pra você ver Como que os presos lá Estão furiosos com a atitude deles Certo? Então essas são as últimas informações E aí de Alterosa Eles foram pra essa outra cidade De Minas Gerais E... Eu estou aqui me recuperando De um acidente né É... Não estou gravando vídeo Não sei como é que vai ficar a minha situação Ainda tenho dúvidas Se eu vou voltar a filmar de moto Mas é isso aí Aos poucos a gente Vai tomando a decisão aí E que Deus vai mostrar o caminho pra gente Eu quero mostrar também A reportagem do Paulo Marcelo Falando sobre esse assunto É... Vou colocar aí agora E tirem suas conclusões aí né Mas que eles tem que pagar pelo que ele fez Com certeza eles tem que pagar sim Esse é o meu desejo também Muito obrigado a todos aí Que estão se inscrevendo aí Através do vídeo É... E protejam os nossos filhos né Mãe e o padrasto Acusados de matarem a Ana Lívia Foram transferidos A unidade prisional de Piumi É... Foi ontem pela manhã Né... Esse ocorrido Por qual motivo Temos aí a foto né Do... Do... Do casal novamente Tudo indica que foi por medida de segurança Né... Que o casal foi preso Né... Esse casal que foi preso Suspeito Né... Da morte da menina da Lívia Lopes De três anos de idade Né... Três anos e nove meses Já estava indo para quase quatro anos de idade Né... É... Né... Antes de mais nada Para Andradas O pessoal se lembra disso E de Andradas A informação que eu tenho É que eles não foram aceitos lá Pelos reeducanos Imagina só Né... O cidadão chegar nesse nível Chegar nesse ponto Né... De não ser aceito por outras pessoas Isso... Né... É muito triste Esse cidadão ele conseguiu Né... Causar isso nas pessoas Aliás o casal Eles conseguiram causar isso nas pessoas Ninguém... Ninguém quer eles Né... Próximo Ninguém quer ficar do lado deles Ninguém Eles foram transferidos Como eu citei Para a cidade de P1I P1I que fica no centro-oeste Aqui do estado É... O pessoal está falando que é É... 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 Região aqui do sul de Minas Mas não Viu gente P1I fica no centro-oeste do estado Vou falar uma coisa Viu O pessoal fala muito às vezes O padrasto da menina O Christopher Antunes Tavares Coelho E a mãe da menina Eles estavam presos Né... Desde a última sexta-feira Quando a Ana Lívia morreu Após ser agredida Né... Só pelo fato Né... Dela ter feito xixi na roupa E na cama Segundo a Secretaria de Estado De Administração Prisional As transferências desses presos Fazem parte do fluxo Né... Cotidiano da gestão prisional A Ana Lívia morreu na Santa Casa Na madrugada da última sexta-feira Em decorrência de tortura E espancamento Promovido pelo padrasto A polícia civil Investiga ainda A suspeita Da... A pequena Ana Lívia Ter sido vítima De abuso sexual Isso aí pode ser mais um agravante Na história Eu fico pressionado Com a cara dessa menina aí Né... E a cara desse rapaz Eu... Eu não vou... Eu parei... Eu parei Eu parei de falar desses dois aqui Viu Eu parei de falar mal desses dois Porque eles estão causando coisas ruins na gente A Laura falou isso lá no Transa News É verdade Eles conseguem arrancar Não o que a gente tem de ruim Porque todo mundo tem esse lado aí, né Poxa, você fica com raiva de gente desse tipo Você fica com muita raiva De gente desse tipo Agora eles estão lá em Piuí Estão cada vez mais longe Aqui de Poços de Caldas Mas provavelmente vão voltar aqui no município Porque vão ser julgados Né... Provavelmente vão voltar aqui Esse é o presídio de Piuí, ó Vão voltar aqui pra serem julgados um dia Né... E aí a gente... Será que é júri popular, hein? Muito provavelmente Esses dois devem ser julgados por um júri popular Eu creio que sim Até pelo tipo de crime que eles cometeram Né... Até pelo tipo de crime que eles cometeram Independente, né Nós vamos acompanhar tudo E eu quero deixar esses dois agora, né De lado porque... Dá nojo Dá nojo olhar pra cara Né... Desse casal Que ficavam aí pagando, né De bonitos aí nas redes sociais Né... Olha lá pra você ver, olha lá pra você ver Ó... Carinha de feliz, né Aí chegava lá em casa Era um monstro, rapaz Agora, eu falo aqui Essa moça Que é a esposa dele Deve ter passado por maus bocados Na mão desse rapaz Né... Porque ele tem aí Tudo indica Perfil extremamente violento Né... Muito provável que sim Vamos seguir o plantão aqui E... E aí... Obrigado.